MÚSICA Boa noite, dois homens, um médico e um escritor, seu amigo, foram sequestrados aqui na estrada de Sintra. O rapto terá sido executado por dois indivíduos mascarados e desconhece, por enquanto, a finalidade do crime. A notícia, e respeito aos desenvolvimentos, está a ser publicada sobre a forma de uma série de cartas anónimas do Jornal Diário de Notícias, de Lisboa. No entanto, há suspeitas de que se possa não ser, não se tratar de uma investigação jornalística, mas sim de uma ficção. Ficção literária da responsabilidade dos senhores Efe Queiroz e Ramalho Ortegão. A confirmar-se, será a estreia literária para essa, e nem mais nem menos, do que o primeiro romance policial português. Aguardamos desenvolvimentos. Boa noite. Obrigada pela atenção.